O que é a estação de tratamento de água nº 1, ETA 1, morro dos conventos Araranguá, Santa Catarina. Aqui é que se fabrica uma parte da água da cidade. Aqui é a placa de inauguração da ETA, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samai Araranguá. Ali fica o laboratório, banheiro, cozinha. Aqui ficam as bombas de recalque, ou seja, o motor que bombeia água para a cidade, para o bairro. Os painéis de comando, motores, cisterna, filtros de água. Aqui são os filtros por onde passam as águas que vêm do decantador. Aqui é o decantador. Depois de passar pelo floculador. Floculador onde se formam os flocos de sujeira. Por quê? Porque misturou aqui onde cai sulfato de alumínio ferroso misturado à água. Olhe bem a sujeira. Aqui a bomba de sulfato. Cloro, que é injetado lá na cisterna, depois de filtrada a água. Cal para regular o pH da entrada de água. E regular o pH da saída de água. A água que vai para o filtro. Sai daqui, vai para o filtro. E por sua vez vai para a cisterna, que por sua vez vai ser bombeada para a cidade. É isso aí então, galera.